Eu não quero ir para a festa assim! Tente, suje! Sente! O que é isso? É uma roupa muito louca Muito louca Muito louca Muito louca Muito louca Eu não quero ir para a festa assim! Novamente! Três! O que é isso? É uma roupa muito louca Muito louca Muito doida Muito louca Muito doida Eu não quero ir para a festa assim! Tente, suje! Cinco! O que é isso? É uma roupa muito louca Muito louca Muito doida Muito louca Muito doida Eu não gosto dessa roupa Vamos mudar de novo É isso que eu quero É uma roupa muito louca Muito louca Muito doida Muito louca Muito doida